O YouTube está mudando a forma como os links funcionam na plataforma, então isso vai impactar diretamente os canais que usam esses links como fonte de renda para o canal ou como forma de levar o tráfego orgânico daqui para o Instagram, para o site, para outras plataformas. O YouTube está lutando contra esses esquemas de fraudes, golpes e spams que aumentaram muito com a vinda dos shorts aqui para a plataforma. E isso vai impactar mesmo os canais que andam na linha, que fazem tudo certinho. São três mudanças que estão chegando agora, em agosto e setembro, mas nem todas elas são ruins. Então acompanha o vídeo, vai ser bem rapidinho e eu te explico tudo. Oi, eu sou o Di e esse aqui é o canal de fora. Remoção dos links. Eu vou logo começar pela mudança que vai impactar todos os canais, mas principalmente aqueles canais que produzem somente shorts. O YouTube está removendo a possibilidade de você clicar nos links que estão na descrição e nos comentários dos vídeos que são identificados como shorts. Não importa se você vai estar vendo esse vídeo no player de shorts ou está vendo esse vídeo no player normal, mas ele é identificado como shorts. Se por acaso ele foi identificado como shorts, os links que estiverem na descrição e no comentário não vão mais funcionar. Essa mudança vai entrar em vigor a partir do dia 31 de agosto e não importa que tipo de link estivesse ali no seu comentário ou na descrição. Não importa se é o Instagram, se é um link de afiliado, nenhum desses links vai funcionar mais. Você ainda vai poder colocar esses links, mas eles vão ser considerados como texto. Exatamente como funciona lá no Instagram hoje. Além disso, o YouTube também está removendo aqueles links que apareciam no banner do nosso canal. Então lembra no banner do seu canal, aquele canto direito onde tem os links? Pois é, aquilo sumiu e você não tem mais como acessar aqueles links por ali. A questão toda do YouTube é realmente a luta contra golpes e spams e eles falaram que nos shorts isso estava muito pior. Então é exatamente por isso que nos vídeos longos, nas lives, a gente ainda vai ter os links clicáveis na descrição e nos comentários. Isso vai afetar apenas os shorts e os links do banner do canal. Mas ao mesmo tempo que ele está retirando essa possibilidade de ter esses links clicáveis para a gente, ele está colocando mais duas novas novidades também relacionadas com links. E isso leva a gente para o nosso próximo tópico. Novos links na página do canal. Já que o YouTube retirou alguns links da gente, ele está colocando um novo local na página do canal para a gente colocar os nossos links. Vão ser até 12 links que vão aparecer ali do lado do botão inscreva-se. E isso vai começar a partir do dia 23 de agosto. Agora esses links vão aparecer na página do canal, do lado do botão inscreva-se, como uma forma de lista. Dá para você ver aí na imagem divulgada pelo YouTube como é que isso vai funcionar. Então você vai ver o link, uma opção de mais, e aí a lista se abre com até 12 links que a gente consegue colocar. Tanto no computador quanto pelo celular, a gente vai acessar da mesma forma. Hoje já está disponível no celular para alguns canais, mas lembra, não é isso? O YouTube vai colocando em prática aos poucos. Então não entra em vigor para todo mundo, para todos os canais de uma vez só. Eles anunciaram a partir do dia 23 de agosto, mas já tem alguns canais que conseguem. Inclusive hoje eu consigo acessar o meu próprio canal e eu já consigo ver isso pelo celular. Quando a gente pensa nos canais que produzem apenas shorts, eles provavelmente vão ter que recorrer muito a esse artifício aqui de utilizar muito bem esses links do canal para que as pessoas consigam ir para o Instagram, para o TikTok, para o site, um link de afiliado. Ou seja, a estratégia vai mudar um pouquinho. Mas eu nem preciso dizer que esses links do canal, eles precisam seguir as políticas de links externos do YouTube. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira conhecer mais sobre essa política. Possibilidade de linkar os shorts ao conteúdo longo. Essa aqui é uma notícia maravilhosa e que eu recebo como comentário no meu canal praticamente todo dia. A possibilidade da gente conseguir linkar um short a um vídeo longo. O YouTube está trazendo isso para a gente. Então por isso que eu falei que não é só notícia ruim que o YouTube está trazendo não. Tem notícias muito boas. Ele retirou alguns links, entregou outros para a gente e esse daqui eu acho que ele vai ser capaz de gerar estratégias maravilhosas para quem está tendo dificuldade em navegar a audiência, né? Do conteúdo longo para o conteúdo curto. Essa nova forma de linkar os conteúdos vai estar disponível a partir de setembro. Eu não sei exatamente a data ainda, não foi divulgada, mas a gente espera que primeiro os outros dois links, eles entrem em vigor e a gente consiga ver eles funcionando. E essa forma de linkar os dois conteúdos aqui vem logo em seguida em setembro. Talvez mais para o final do mês, ou pelo menos na metade do mês. Aqui na tela dá para você ter uma ideia melhor de como é que vai funcionar. Vai parecer muito aquele remix que a gente já fazia, só que agora você vai ter o controle de colocar um link do seu canal para um vídeo ou uma live. Então nessa figura aqui a gente consegue ver direitinho como é que as coisas vão acontecer. Dá para você pensar um remix como a gente já fazia, ou seja, as possibilidades, as estratégias, elas vão se adaptar com a vinda desse novo recurso. Então agora quando você estiver fazendo um roteiro para o seu vídeo, você já pode pensar em uma parte para o vídeo longo, uma outra parte para o vídeo curto, linkar essas duas coisas, ou simplesmente retirar um pedaço do seu vídeo longo, transformar em vídeo curto, e não necessariamente usar a ferramenta do YouTube lá para o remix, você pode editar isso no seu editor normal e subir como um vídeo separado, ou seja, as possibilidades vão ser ampliadas com essa possibilidade de linkar os dois conteúdos. Com todas essas mudanças chegando na plataforma, eu sei que as estratégias que a gente utilizava, principalmente as estratégias que a gente utilizava com links, elas vão precisar ser atualizadas. A gente perdeu links em alguns lugares, outros links foram trocados de lugar, e alguns outros foram adicionados. Então a gente também precisa mexer um pouquinho em como a gente pensa o nosso conteúdo para que a gente se adapte a esse novo YouTube, a essa nova forma de trabalhar com links aqui dentro. Inclusive para me ajudar com essa tarefa de trocar os links que estão lá na descrição e no comentário dos meus shorts, eu vou utilizar o Tsubari, já que ele me permite fazer essa edição em massa. Se você por acaso não conhece, tem link do Tsubari aqui embaixo, se você ficou interessado em fazer isso também para o seu canal. E para você ficar por dentro de tudo que é atualização do YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu desejo para você muito sucesso e até o próximo vídeo.